Fala, galera! Tudo bem? Novamente eu, sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. E em nome da editora Saia Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Hoje é nossa aula sobre Revolução de 1930, fim da política café com leite, período início da Era Vargas. Vamos lá? Primeiro slide. O que foi a Revolução de 1930? Foi um movimento armado, liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que culminou com o golpe do estado, que depôs o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente Júlio Prestes, eleito, e pôs fim à República Velha, melhor usar o termo República Oligárquica, que foi o conceito que nós utilizamos. Desestruturação da política café com leite. Pois bem, em 1930, teve novas eleições, Getúlio Vargas sai também representante da região mais ali do Rio Grande do Sul, com seu vice, João Pessoa, da Paraíba, fez uma aliança nordeste com o Rio Grande do Sul, mas foram derrotados na eleição de 1930 por Júlio Prestes, por mais que era paulista, assim como o Washington Luiz, mas estava apoiado pela política café com leite de Minas Gerais. Resultado, não vamos ganhar nunca, com coronelismo, clientelismo, sistema de corrupção, curral eleitoral e voto de cabresto. Como é que a gente faz? Aí, a opção foi a tal da revolução, ou seja, um golpe. Mas por que a gente não usa o termo golpe, professor? Por que revolução? O conceito mais utilizado como revolução, por que a gente chama na história, de conceito de história vencida? Por mais que foi um golpe com o exército, com os militares, com participação civil também, mas tem todo um movimento saindo do Rio Grande do Sul, passando por os estados, angariando o apoio da população até chegar em Rio de Janeiro e depondo, derrubando o governo de Washington Luiz e impedindo que o presidente Júlio Prestes assumisse o governo. Então, Revolução de 30, utilizando o conceito de história vencida, apesar da vitória de Júlio Prestes, Júlio Vargas assume o poder junto com os militares num golpe de Estado, um golpe militar. Aqui está a propaganda de eleição do presidente Júlio Vargas, seu vice João Pessoa, tudo, tudo o que precisava era uma coisa para incendiar, para começar a revolução. Adivinha o quê? João Pessoa não tinha nada a ver com a questão política. Diz a história que foi uma situação envolvendo uma questão particular, pessoal, parece que ele mexeu com um dos outros, saía com uma amante que era casada, enfim, mais ou menos assim. E, como diz o outro, foi para a purificadora comer pão, voltou virando um presunto para o cemitério. A morte de João Pessoa na Paraíba foi utilizada como uma questão política, por mais que era uma questão pessoal, e colocaram a culpa na morte de João Pessoa os políticos do café com leite. Claro que foi tudo armação, mas era o que os militares precisavam para incendiar o Brasil, inclusive o apoio dos quartéis de várias regiões do Brasil, inclusive da Paraíba, para derrubarem a política café com leite. O presidente Washington Luiz estava no governo de 26 a 30, enfrentou um dos maiores momentos difíceis do capitalismo mundial com a crise da Bolsa de Valores de 1929 de Nova York. Ele é representante de São Paulo, dos barões do café de São Paulo, apoiado pelo revezamento da pula de café com leite. Seu lema, governar é construir estradas. Ixi, conheço muitas cidades que usam esse lema aí. Revolução de 1930, vamos ver. Assassinato em João Pessoa motivou um clima contrário ao governo. Vargas e o exército marcham do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, por onde passam ganhando apoio popular. O governo não tinha apoio de setores gerais da sociedade, pois privilegiado um grupo pequeno em seus interesses. É uma república oligárquica desse governo, política café com leite, voltada apenas... Não se tinha ainda um governo voltado para questões populares, por exemplo, voto feminino, questões populares, alguma ideia de algum incentivo, benefício para as camadas populares, ou fazer a camada popular participar das eleições mesmo. Tudo isso favorecia para que a população tivesse um certo descontentamento com a política café com leite, com a política oligárquica. Lembra o conceito? Oligo poucos, arquia poder. Próximo, aí está nosso amigo. Diz que tinha uma frase bem famosa. Imagina, Getúlio Vargas, 1,50m, se passar a cavalo e cilhar, deu um monte de cima. Diz que era a frase dele. Diz que era um cara danado, ferrenho, disciplinador mesmo. Aqui é a primeira vez que ele usa roupa militar. Ele não é militar. Ele era deputado em Rio Grande do Sul. Getúlio Vargas no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. 31 de outubro de 1930, após a vitória da Revolução em 1930. Agora sim, vamos pensar Getúlio Vargas. Acho que é o grande nome. Aqui eu vou colocar vice para vocês entenderem. Quem que foi, né, João Pessoa? Morte incendiou. A morte incendiou a Revolução de 1930. Só para nós fecharmos quem que foi aqui. A imagem de Getúlio Vargas, assim. É um cara extremamente controverso. Parafraseando com o Roque. Um verdadeiro camaleão da política. Ou seja, se vestiu de várias roupagens em determinados períodos em determinados governos. No entanto, na minha humilde opinião, um dos nomes mais importantes da política brasileira. Não deixo de ter a minha crítica por ser também um ditador. Um período também, inclusive, de morte a opositores. E censura a propaganda e tudo mais. Que vocês vão estudar mais pra frente com o Estado Novo. No entanto, a figura Getúlio Vargas, além de ser uma figura emblemática, ela marca o fim da política café com leite. E passa a muitos benefícios e possibilidades de participação da população na política. Eu falo sobre o voto feminino. Eu falo sobre uma ideia nacionalização de economia com a criação da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, criação da Petrobras, consolidação das leis trabalhistas. Toda uma ideia de política de modernização, industrialização. No entanto, não deixo pra trás, não esqueço, não deixo de ter a crítica, a imagem de figura de Getúlio Vargas, aliado, inclusive, em alguns momentos do Brasil, fazendo vista grossa ao movimento paramilitar integralista, por exemplo, altamente fascista no Brasil. Não deixo de fazer críticas a Getúlio Vargas, focado também, alinhado com políticas, inclusive, nazistas e fascistas, no período do regime totalitário, dos governos autoritários de 1937, com o Estado Novo. Então, assim, nós temos uma visão, temos que entender a questão positiva, negativa, histórica, e analisarmos a figura e a importância dele para um processo de modernização no Brasil. Eu tive uma oportunidade de fazer um estudo, ele, outro dia, como diz o outro, passando na rua, me passa um caminhão que me chamou atenção a imagem dele. Fui buscar a história daquele caminhão, era uma marca de uma indústria automobilística estatal, bem coisa de Getúlio Vargas, às vezes, nacionalização, que construía caminhões, motores para aviões, para caminhões, construía caminhões, que tinha características nacionalistas, e era uma empresa estatal. Getúlio Vargas tinha essa característica de nacionalização, ele é altamente anti-internacionalização da economia. Isso criava tudo, inclusive, um contexto de disputas contra o capital internacional. Revolução de 30. Por que não foi golpe? Foi. Como quem disse que não foi? Foi golpe. A questão é, a gente usa o conceito de Revolução de 30 no sentido de ser uma ideia de história vencida, de tanto se colocar na história, se entende que foi um golpe de Estado, mas o conceito que nós colocamos é Revolução de 30. Morte de João Pessoa, na panificadora da Paraíba, incendiou o Brasil. Vargas, mesmo perdendo eleição, assume a presidência com a Revolução. Júlio Prestes é impedido de assumir a presidência. Exército e Vargas fazem alianças para derrubar o governo. Fim da política café com leite em 1930. Então, quando vocês perguntaram, professor, quando termina a política café com leite? Aquele revezamento entre Minas Gerais e São Paulo. Com a Revolução de 30, com Getúlio Vargas assumindo o poder com a Era Vargas. Em 1922, houve um movimento, que às vezes os livros de história não dão tanta atenção, chamado Movimento Tenentista. Antes de colocar a data, 1922. Chamado 18 do Forte de Copacabana. Acredito. 17 militares e um civil resolveram tomar o forte, o quartel, ali na Praia Vermelha. E, a partir daquele movimento, eles impuseram toda uma política de discurso, dizendo que eles eram contrários à política café com leite, contra a oligarquia, contra a corrupção na política, e que queriam fazer um processo de moralidade. Eles eram a favores da ideia civis, de família, pátria e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Claro que foram fortemente rechaçados pelo exército, pelas tropas oligárquicas dos presidentes. Eles acabaram, dois apenas, sobrevivendo ao forte. Eles chegaram a lutar em situação de barricadas, com tropas de exército lutando contra eles. Imagina, eles tomaram o forte. Mas, no meu ver, historicamente, os professores de história, os livros de história, apontam um movimento tenentista, tenentista porque eram jovens tenentes, com ideias revolucionárias, liberais, queriam de modernizar o Brasil, e tinham todo um discurso também de moralidade e tudo mais, de família, pátria e tudo mais. Nesse movimento tenentista, já se colocavam em uma situação contrária à política café com leite. Então, nós podemos colocar, em 1922, está semeado. Não aconteceu a revolução. Mas a revolução começa com o movimento tenentista 18 do Forte, de Copacabana. Eu vou fechar com vocês a aula aqui. Combinado? Na próxima aula, nós vamos pegar a Era Vargas, organizar também ali o período constitucional, o Estado Novo, e vamos entender esse camaleão, desculpe parafrasear com o Roque, esse político de tantas características diferentes. Ele não tinha um modelo? Ah, eu só acredito nisso. Ele tem um governo que vocês vão entender no período revolucionário. Tem um governo de um período chamado provisório. Tem um outro tipo de governo constitucional ou democrático. Depois ele vai no Estado Novo e vira um verdadeiro ditador. Getúlio Vargas é um emblema político a ser estudado. Vamos discutir bastante aqui. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham estudado junto comigo. Poxa vida, curti bastante a aula. E como sempre, eu sei, já virou jargão, né? Quero um meme. Combinado? Foco nos estudos. Muita força. Fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera! Tchau. Tchau. Obrigado.